Fala rapaziadinha do canal, caldas aves, hoje nós vamos mostrar como é que se pega uma sabiá, aquela ali é a sabiá, e hoje eu vou pegar ela, vamos acompanhar tudo no canal, ela tá cantando ali, mas bem baixinha, é um filhote, vou mostrar como é que se pega ela aí rapaziada. A armadilha tá feita, um inseto e uma fruta, e ela vai vir aqui comer, beleza rapaziada? Não consegui pegar a nossa pão, vou ver se eu pego assim, tipo uma porquêzinha, velho. Falou! Rapaziada do canal, então não deu pra eu mostrar, porque ela não descia, então, aí ó, pegamos aí ó, agora eu volto com vocês, vou trocar ela de gala, vou botar ela numa goiola maior, agora eu volto com vocês. Consegui pegar a sabiá, a porca, tá numa gaiola maior, daqui uns dias eu gravou ela cantando pra vocês, não é um filhote, é um adulto, sabiá, a porca, conhecido como sabiá, bico de osso, tá aí ó, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, comenta, caldas aves, agradece.